Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, queridos irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa celebração eucarística, na Casa da Mãe Aparecida. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento. Por isso podem contemplar aquela grande coroa do Advento. Temos duas velas acesas, uma acesa no domingo passado, primeiro domingo do Advento. A outra estamos acendendo hoje, que é o tempo de preparação para o Santo Natal. E nós queremos nessa Eucaristia, irmãos e irmãs, celebrar a vida da Maria Augusta Barbosa, celebrando mais um aniversário. Queremos celebrar com a Romaria dos Leigos da Sagrada Face. Muitos leigos estão aqui ao redor do altar. Queremos rezar com as equipes de pastorais da Ecologia Integral do Sub-Regional da CNBB. Está aqui muitos ao redor do altar. Bem-vindos, bem-vindas. Queremos celebrar com as Romarias do Estado Espírito Santo, Divino de São Lourenço. Romaria do Estado de Minas Gerais, Juiz de Fora e tantas outras. Romaria do Estado de São Paulo, da capital, Serrana, Barão de Antonina, Serra Azul, Ribeirão Preto, São Carlos, Taubaté, Mauá e tantas outras. Romaria do Estado do Paraná, de Curitiba, Jussara, Biturana e Piracuara e tantas outras. Rezemos, irmãos, agradecendo pela vida de André Borges de Souza e muita luz para a sua vida. Queremos rezar por todas as intenções que estão aqui ao redor do altar. Queremos rezar pelas intenções que estão no coração de cada um de nós. e por você que está lá em casa, pela família dos devotos, por todos que evangelizam a partir do santuário, as nossas orações. Queremos, no dia de hoje, acolher o convite à conversão. A liturgia nos convida a começar um tempo novo, a abrir o coração, para que nele, Jesus possa transformar a nossa vida num coração novo. E nele, Jesus possa nascer no Natal do Senhor. Fiquemos em pé. Vamos dar início à nossa Eucaristia. Cantando bonito, o cântico inicial. Número 1 do nosso folheto. Cantando bonito, o cântico inicial. Cantando bonito, o cântico inicial. Salte a sua voz. Mais uma vez, forte. Vem, Senhor. 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 Vamos acolher a Sagrada Face Uma salva de palmas É a face de Jesus Do Deus que nos ama Do Deus que nos salva Irmãos e irmãs Vamos acolher a imagem da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Mais palmas a Maria Nossa Mãe Rainha e Padroeira Tu marchas a nossa frente És força, caminho em luz Vem logo Salvar teu povo Não vai ser Cantando junto Vem Forte Bonito Vem nos salvar Com teu povo Vem Senhor Vem nos salvar Vem nos salvar Vem nos salvar Vem nos salvar Padre Luciano Romero, religioso estigmatino, Corumbataí, São Paulo, juntamente com a Romaria da Sagrada Face. Bem-vindo, Padre. Diácono Permanente Sérgio Sena, cidade de Suzano, diocese de Mogi das Cruzes. Bem-vindo, Diácono. Quero acolher os ministros, quero acolher os leitores, acólitos, quero acolher o Frei, quero acolher você, devoto de Nossa Senhora, que hoje se fez Romeiro, na casa da mãe. E quero acolher você que está lá em casa, rezando conosco, através da TV, ao vivo. Vamos nos acolher com uma grande salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas, para a festa da Eucaristia. Querido devoto Romeiro da Mãe Aparecida, que bom estarmos reunidos, celebrando este segundo domingo do Advento. E na alegria de nos encontrarmos, para celebrarmos o dom da vida, a graça de Deus, celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia de hoje nos convida à conversão. A conversão implica no compromisso de fé e vida, de fé na vida. Por isso, irmão e irmã, olhando para o seu coração, com a mente voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo, supliquemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Levante os seus braços, pedindo. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Confere. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, juntamente com as intenções todas mencionadas, a que você traz no seu coração, seus familiares e amigos. Rezemos e coloquemos no altar do Senhor, especialmente a você, que é família dos devotos e nos ajuda na missão evangelizadora deste santuário. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Liturgia da Palavra. Jesus nos convida, dizendo para nós o seguinte. Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo. Acolhamos a Palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele, repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas, trará justiça para os humildes, e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra, e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Singirá a cintura com a correia da justiça, e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos, nem mortes, por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Gessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Cantemos juntos. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, a grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que da constância e do conforto, vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis, ó Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servos dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Vos que clama no deserto, vos que clama no deserto, preparai-lhe um caminho, Preparai-lhe um caminho, uma estrada ao Senhor, uma estrada ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endiretai suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos seus rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, Raça de cobras venenosas, Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha Ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de vida, palavra de salvação. Pode sentar para a reflexão da palavra. Caríssimo povo de Deus, com celebrantes, religiosos, religiosos, ministros, leitores, todo povo de Deus, estamos reunidos celebrando o segundo domingo do Advento, período tão importante para nós, enquanto povo que celebra, enquanto povo que se reúne, povo que se congrega, para preparar o nosso coração, para preparar a nossa família, para nos prepararmos para a celebração da manifestação gloriosa de Deus, na humanidade, na atividade de Jesus. e que bom que nós podemos ter esse privilégio de fazer o itinerário para podermos celebrar com mais intensidade, para podermos celebrar com mais verdade os mistérios da nossa fé. A igreja nos brinda isso. Você é igreja, nós somos igreja e temos essa graça de ter uma liturgia que nos ajuda a meditar, nos ajuda a refletir para fazermos um itinerário. É tão bonita a liturgia do final do ciclo litúrgico que nós encerramos em novembro, porque ela vai nos conduzindo rumo à plenitude dos tempos, né? E às vezes a gente faz o esforço, nós nos esforçamos, rezamos, meditamos e partilhamos com todos que não é o fim do mundo, que não é o fim das coisas, que não é que tudo vai acabar, mas a plenitude da graça e do reino de Deus em nossas vidas. Porque o depois disso daqui é mistério de Deus e por isso nós precisamos nos preparar. E agora quando a gente chega no tempo do advento, novamente a gente fala sobre essa preparação, sobre esse modelo de vida em que nós devemos estar em comunhão com Deus. Nós devemos estar com o nosso coração voltado para Deus. e hoje nós temos essa grande graça de João Batista está nos chamando a atenção. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Convertei-nos porque o reino dos céus está próximo. É um convite para cada um de nós. É um convite para você que veio aqui hoje. Você com sua Romaria, você com sua família, você de perto, você de longe, você veio aqui hoje, tem seus motivos, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E por estar aqui e ter um motivo e ter sido conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você sabe também que as palavras de Deus é para ser colocada no seu coração. Para que em chegando, em vindo aqui e ao voltar para a sua casa, para a sua comunidade, você possa levar a bênção de Deus sobre o carinho maternal da Senhora Aparecida aqui em nosso meio. A casa de Nossa Senhora que nos ajuda a nos prepararmos para esse grande evento em nossa vida. E aí, João Batista, ele vai falar, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ele estava pregando no deserto. E é tão importante essa primeira parte do Evangelho e tão fundamental porque João Batista é uma figura que aparece sempre no segundo, terceiro domingo do Advento porque ele é crucial, a sua mensagem é crucial para entendermos e dinamizarmos a nossa fé e a nossa maneira de olharmos para o próprio Cristo. E ele prega no deserto e prega a conversão. O deserto sempre na palavra de Deus vai nos conduzir a esse lugar, esse lugar teológico, esse lugar especial porque é um lugar do encontro com Deus. É um lugar da conversão, da transformação, da libertação. O deserto tem essa prerrogativa, tem esse sentido na nossa vida. E quando a gente fala de deserto, a gente vai lembrar também que está ali estampado na fachada norte aqui do santuário, a travessia, a transformação, a libertação de um povo que se configura após a saída do Egito como o povo de Deus. Deserto, lugar de encontro, transformação. No deserto você está despojado de todas as suas seguranças que não têm fundamento, de todas as suas seguranças que não te sustentam, de todas as suas seguranças que sempre te deixam na mão. No deserto a única segurança que você tem é Deus. Ele que caminha à nossa frente, Ele que marcha à nossa frente, Ele que nos protege e nos garante uma travessia segura de transformação. Por isso que João Batista fala para nos convertermos. E conversão, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso muita atenção. Conversão não significa simplesmente pensar, olha, agora estou fazendo isso, agora não vou fazer mais, vou fazer aquilo. Ah, conversão, estou me portando assim, vou me portar dessa forma. é preciso ter uma mudança de mentalidade, uma mudança profunda. Eles vão, os gregos, vão chamar de metanoia. É uma mudança de mentalidade, uma mudança que quer de nós, além dessas decisões de não fazer algo errado que estamos fazendo, um dinamismo que nos impulsiona ao encontro do outro. Porque se a mudança é só para mim e ninguém mais é impactado com isso, talvez não seja realmente uma mudança que faça com que o reino de Deus ele floresça no nosso meio. Ela é importante começar com nós mesmos? Claro que é. É importante que eu torne atitudes novas na minha vida que impacta a minha família e as pessoas que estão ao meu redor? É claro que é. Mas ela precisa ser mais abrangente porque o reino de Deus ele não acontece só para mim e só para você. É o nós. Emmanuel, Deus conosco. Não é só comigo, não é só com as pessoas que estão ao meu redor, é conosco, o povo de Deus. Então, a convite e a conversão é esse tempo bom que nós estamos vivenciando porque a promessa de Deus como vai falar lá no profeta Isaías que nós lemos hoje, essa leitura onde o universo, onde o mundo inteiro está conforme a grande graça de Deus em sintonia, em harmonia. É um universo onde reina o direito, a justiça, a paz, o amor e o bem. Só que a gente vai esperar isso chegar, como eu estava falando no início lá, olha, o fim do mundo, vai vir um novo mundo, aí as coisas todas vão ser boazinhas. Não. O convite de João Batista é justamente para que esse reino ele possa aí ser construído devagar porque o reino de Deus é o próprio Cristo. E quando ele anuncia, ele proclama o bem, ele cura, ele restaura, ele salva, ele chama a comunhão, ele compara o reino com as pequenas sementes, com o fermento que transforma a massa é justamente para que você assuma o seu compromisso e o seu protagonismo cristão na sociedade. Eu gosto muito de dizer isso, eu acho que é a forma mais sublime de nós entendermos que o reino de Deus acontece e deve acontecer no nosso cotidiano porque a graça de Deus que é o mistério, as coisas que estão além do nosso, daquilo que nós conhecemos é com Ele que nós devemos contar e a graça vai acontecer segundo a vontade dEle com a nossa participação mas no hoje para a sua casa ficar limpa você não tem que pegar a vassoura jogar água varrer lavar passar pano não é assim que tem que acontecer para as pias as vasilhas da pia desaparecerem você não tem que ir lá pôr a mão na massa ou alguém da sua casa tem que ir lá então por que que nós vamos ter que contar para o reino de Deus acontecer na nossa vida a gente tem que achar que não conta conosco achar que as coisas vão acontecer sem a nossa participação é claro que a graça de Deus ela é transbordante inesgotável Jesus Cristo é alfa e é ômega princípio meio e fim mas Ele quis contar Ele chamou apóstolos Ele convidou pessoas Ele quer contar com você para que esse reino aconteça e essa justiça floresça a justiça e a paz se abraçarão mas com a sua participação é preciso a gente assumir o protagonismo e você leigo você leiga vocês tem que também assumir o protagonismo você religioso você religiosa nós os presbíteros o clero precisa se tornar protagonistas da graça de Deus na nossa vida tem uma galera aqui da ecologia integral um assunto tão bonito na nossa igreja nós precisamos nos ir com esse povo que promove a justiça a paz e o bem defendendo a natureza porque se a gente não defende a natureza nós também não vamos dar conta de viver em um mundo que está poluído desmatado degradado nós temos que nos unir Papa Francisco nos pede isso nós temos que provocar e promover políticas públicas para que as pessoas possam ter os direitos assegurados a vida assegurada a educação assegurada a saúde assegurada este reino que nós devemos ajudar a construir a partir de agora a partir de aqui a partir de agora é a partir de aqui quando vieram os fariseus e falavam que eles vieram no batismo de João não estavam procurando ali se batizar e se converter não porque eles estavam querendo vigiar a ação de João Batista para depois denunciar porque eles estavam com medo desse reino que surge um reino que trata as pessoas na igualdade humana na dignidade então ele fala a raça de víboras aqui vocês não tem lugar porque a conversão se não sair do coração de vocês não adianta vir aqui como falavam na liturgia do ano passado e nessa semana nem todo o que diz Senhor Senhor entrará no reino do céu mas quem obedece ao Pai quem cumpre a sua palavra então temos que promover a vida o direito preservar a nossa natureza e quando a gente vem do santuário nacional nós somos inspirados por isso a gente olha aqui no baldaquino que você família dos devotos ajudou a fazer tão bonito aqui a fauna e a flora do país os projetos sociais dos santuários projetos de educação ambiental reflorestamento que você ajuda você está sendo protagonista quando você faz isso então caríssimos vamos nos preparar nosso coração com a consciência transformadora e quem nos ajuda é isso não precisamos nem muito segredo é a nossa querida mãe aparecida que vela por cada um de nós e que está aqui sempre de braços abertos mãos postas em oração e com o olhar voltado para você que vem aqui e dá seu sim de propósito transformação e de vida e que as suas súplicas junto a intercessão da mãe aparecida chegue aos céus e que ela nos inspire a continuar nesse itinerário transformador esperando a vinda do nosso senhor Jesus Cristo que essa verdade ecoe no seu coração na sua vida e na sua comunidade assim seja amém amém professemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém as nossas preces na certeza de que o Senhor nosso Deus nos ampara na sua misericórdia a ele elevemos com fervor o nosso clamor e após cada súplica nós vamos rezar juntos Senhor vinde e salvai vosso povo todos Senhor vinde e salvai vosso povo tornai fecundo o anúncio do Evangelho em nossos dias e que ele transforme nosso coração nós vos clamamos confiantes Senhor vinde e salvai vosso povo fazeis surgir no meio de nossa sociedade homens e mulheres justos comprometidos com a vida com a justiça e a paz nós vos clamamos confiantes Senhor vinde e salvai vosso povo Concedem-nos em cada dia a força para vivermos vigilantes e fiéis ao vosso reino ao Evangelho de vosso filho nós vos clamamos confiantes Senhor vinde e salvai vosso povo despertai em cada um de nós o gosto pela prática da caridade e do bem pela defesa da vida e da dignidade humana nós vos clamamos confiantes Senhor vinde e salvai vosso povo enraizai em nossa comunidade a prática da justiça do bem da comunhão fraterna e da solidariedade humana conforme nos pede o sínodo de vossa igreja nós vos clamamos confiantes Senhor vinde e salvai vosso povo Senhor Deus nós os bendizemos por vosso santo amor e sejam nossas preces de acordo com a vossa vontade vós que sois contribuir com as obras de evangelização colocando suas ofertas nos cofres nos corredores ou através dos nossos colaboradores que vão estar passando no meio da assembleia e você poderá nos ajudar evangelizando através da sua colaboração e você que reza conosco em casa você também pode participar ligue para 0300 2 10 12 10 ajude-nos a proclamar o reino de Deus cantemos o cântico em preparação das oferendas é o número 16 do nosso folheto a nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos vem Senhor nos libertar a nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos vem Senhor nos libertar a chuva molhou a terra o homem plantou um grão a planta deu flor e frutos do trigo se fez o pão a nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos vem Senhor nos libertar a nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos vem Senhor nos libertar nos libertar orai irmãos e irmãs para que o nosso para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a santa igreja acolheio acolheio a Deus com bondade nossas humildes preces e oferendas e como não podemos invocar os nossos méritos venha em nosso socorro a vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso Predito por todos os profetas esperados com amor de mãe pela Virgem Maria Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério de seu Natal para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores Por essa razão agora e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz santo, 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 santo cantem juntos Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclam a vossa glória os santo, 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 s Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bonito gente, Osana. Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana. Na verdade, ó Pai, vos sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por quem nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e mártires, Santa Bárbara, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Forte, bonito. Amém, amém, amém. Antes de participar do Banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou o pão da vida Quem come deste pão viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Porque o Senhor Cristo nos guarde para a vida eterna Irmãos e irmãs, esse é o momento santo, santo, santo Da gente receber Jesus Pão da vida, pão do céu Ele disse, quem comer deste pão Terá a vida Viverá E nós queremos a vida, a vida do amor A vida de Deus Por isso, irmãos e irmãs, diante do ministro Receba a comunhão e comungue Diante do ministro Quem estiver próximo aos cordões E as grades Recebendo a comunhão Dê um passinho por gentileza Para que os outros possam se aproximar também E todos participar desse grande banquete Você que está lá em casa rezando conosco Faça também a sua comunhão espiritual Deixe Jesus entrar no seu coração Para que o seu Natal seja igualzinho O Natal de Nossa Senhora Que tenha Deus Que tenha Jesus Cantemos o cântico de comunhão Número 25 do nosso folheto As colinas vão ser abaixadas Os caminhos vão ter mais fulgor O Senhor quer as vidas ornadas Para a festa da vida e do amor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem salvar Vem, Senhor Vem, Senhor Deus connosco e kalian Este mal O mundo mostrou É teu corpo Este é Vão brotar em desertos mil fontes Que canteiros de paz vão regar Também vidas sem luz de horizontes Na luz viva do céu vão brilhar Vem, Espírito Vem salvar teu corpo Deus tornou-te Emmanuel Desde então o mundo É que todos teus morrer Nosso Deus vem plantar a justiça Neste mundo de sonhos tão vãos E banir para sempre a cobiça Que destrói sempre a vida de irmãos Vem, Senhor Vem salvar teu corpo Deus tornou-se irmão Deus tornou-se irmão E reinando Salgirando caminhos de dor O Senhor quer a vida ostentando O troféu sempre eterno do amor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem salvar teu corpo Deus tornou-se irmão Vem, Senhor Vem salvar teu corpo Deus tornou-se irmão Deus tornou-se irmão Deus tornou-se irmão Deus tornou-se irmão Irmãos, quem que deseja comungar e ainda não conseguiu Quem deseja comungar e ainda não conseguiu Levante a mão Por favor, ok Aqui bastante gente Ministros, aqui na frente, por favor Mas Ok Então se você deseja comungar e ainda não conseguiu Levante o seu braço e vai aproximando dos corredores Para que os ministros vejam Que você deseja receber O pão do céu, o pão da vida Irmãos e irmãs, a igreja está vivendo o tempo do sinodo Sinodo Caminhar juntos, como igreja, na comunhão Na participação e na missão Ninguém viver a fé de um modo isolado Mas como igreja viva Vamos rezar neste momento A oração para o sinodo A oração bonita diz assim Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo Estamos todos reunidos no vosso nome Vinde a nós, assisti-nos Descei aos nossos corações Ensinai-nos o que devemos fazer Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos Não permitais que a justiça Seja lesada por nós pecadores Que a ignorância nos desvie Que a ignorância nos desvie do caminho Nem as simpatias humanas nos torne parciais Para que sejamos um em vós E nunca nos separemos da verdade Nós, Bolo, pedimos a vós Que sempre e em toda parte Agis em comunhão com o Pai e o Filho Pelos séculos dos séculos Amém Fiquemos em pé Para a oração Depois da Santa Comunhão Oremos Alimentados pelo pão espiritual Nós os suplicamos, ó Deus Que pela participação nesta Eucaristia Nos ensineis a julgar com sabedoria Os valores terrenos E colocar nossas esperanças Nos bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amém Irmãos e irmãs A imagem da Padroeira está aqui Estenda suas mãos Para a imagem de Nossa Senhora E vamos pedir Que ela nos ensine A nos preparar bem Para o Natal do Senhor Do jeito que ela se preparou Rezemos a consagração A Nossa Senhora Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu Embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado Nos deu por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção mãe, cantemos Dá-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Vai-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Gratidão a você e a todos que nos acompanharam pelo Aparecida ao vivo Você que veio que rezar conosco Obrigado aos celebrantes, religiosos, ministros Todos vocês que fazem dessa presença diante da Mãe Aparecida Uma grande festa da vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus onipotente e misericordioso Vos ilumine com o advento do seu Filho Cuja vinda credes e cuja volta esperais Que derrame sobre vós as suas bênçãos Amém Que durante esta vida Ele nos torne firmes na fé Alegues na esperança Solicitos na caridade Amém Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem Sejais recompensados com a vida eterna Quando vier de novo em sua glória Amém Lenta exceção da bem-aventurada Virgem Maria A Senhora Aparecida São José, seu Esposo Desça sobre vós e permaneça para sempre A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja a vossa força Irmãos e irmãs Ide em paz E que o Senhor sempre os acompanhe Graças a Deus Irmãos e irmãs Uma grande salva de palmas A Maria Forte, mais forte, mais bonito Viva Senhora Aparecida Viva Viva Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo E viva os devotos de Nossa Senhora Mais palmas, mais palmas a Maria É Nossa Mãe Rainha e Padroeira do Brasil Obrigado a todos que celebraram Obrigado Diácono Obrigado Senhor Padre Obrigado Hélio Marcos Obrigado você que veio celebrar hoje Nessa missa Que lindo, não é? Coisa maravilhosa Obrigado você que rezou lá em casa Conosco Que Deus continue nos abençoando Cantemos o cântico final E em seguida as bênçãos E alguns avisos Obrigado a todos Cantemos Imaculada Maria de Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Cante junto Solte a voz Maria do povo Mãe dos afetos Que está na cruz Com um coração que era assim para a vida Com um coração que era assim para o irmão Com um coração que era assim para Deus Reino de Deus Renovando este chão Agora, sua voz Imaculada